O livro de Jonas é um dos vários livros proféticos da Bíblia, mas ao contrário dos outros que já resumimos anteriormente, ele não conta exatamente com profecias para oração, mas sim a história do profeta que dá nome ao livro, onde ele desobedeceu a Deus, foi rebelde e sofreu as consequências. Todos vocês conhecem a história, mas hoje vamos entrar nos detalhes e resumir todo esse livro. Assista até o final. Jonas é um profeta do Antigo Testamento que não apareceu só no seu livro, mas ele também aparece no livro de 2 Reis capítulo 14, versículo 25, onde vemos que uma profecia sua foi cumprida. Diz assim, Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Hamate até o mar de Arabá, Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gad-Efer. Um certo dia, Deus ordenou que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, para pregar para o povo, gerar arrependimento e salvá-los da destruição que vem. Mas o profeta, por algum motivo até então não explicado, se recusa a ir e decide esconder e fugir do Senhor, indo para a cidade israelita de Jope e dali tenta ir para a cidade de Tarsis, na Espanha, com milhares de quilômetros de distância. Então ele entra em um barco de marinheiros pagãos para chegar lá. Só que uma grande tempestade acontece e começa a agitar violentamente o mar. Os tripulantes da embarcação ficam desesperados, cada um orando ao seu Deus, enquanto Jonas dormia no porão. Até que ele foi acordado e depois confessa de onde ele vem, que fugiu de Deus e por isso o desastre está acontecendo, pedindo para que os marinheiros o lancem no mar e, temendo ao Senhor, fazem o que o profeta pediu, cessando a tempestade. E depois, eles mesmos oferecem sacrifícios e fazem votos ao Criador. Já Jonas, após cair na água, é engolido por um grande peixe enviado por Deus. E assim, ele passa três dias inteiros dentro do estômago escuro e provavelmente apertado do animal. Mas de lá, o profeta faz uma oração para o Senhor e agradece por ele não ter abandonado. Jonas 2, versículo 6 diz Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. E passados três dias e três noites, o peixe vomitou Jonas na terra firme. Assim, no terceiro capítulo, Deus o chama novamente para pregar em Nínive. E a Bíblia diz que para percorrer essa área, demorava três dias. Mas o profeta foi e percorreu durante um dia, dizendo, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Então, o povo e o rei se arrebenderam verdadeiramente, se humilharam e o Senhor não deixou que eles fossem destruídos. Mas algo estranho acontece. Jonas vê que a cidade foi perdoada e fica com raiva. Como assim? É aqui que finalmente entendemos o motivo do profeta não querer ter ido no início do livro. Ele não estava com medo, mas sim não queria que a cidade fosse salva, pois os Níniveitas eram inimigos de Israel e ele não concordava com a misericórdia de Deus sobre eles. Podemos ver isso no versículo 2 do capítulo 4. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Depois disso, ainda furioso, Jonas pede para que Deus o mate ali mesmo. Mas o Senhor questiona sua raiva. Então o profeta sai dali e senta-se em um lugar com vista para Nínive, esperando ver se algo acontecia com a cidade. E o Criador faz crescer uma planta que faz sombra para ele, deixando-o alegre. Mas na madrugada do outro dia, uma lagarta é enviada e mata a planta, fazendo o sol bater forte na cabeça de Jonas, que pede para morrer novamente. Mas a resposta de Deus logo vem, onde ele questiona o fato de Jonas ter ficado furioso com a morte de uma planta nova, mas ter desejado o fim da população de uma cidade inteira. E é exatamente assim que o livro acaba. Só ver os versículos 9, 10 e 11. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? Essas são as últimas palavras do livro. E o que torna ele muito misterioso é justamente o fato de terminar com um ponto de interrogação. Assim, não sabemos qual foi a resposta de Jonas, nem o seu destino. Será que ele se arrependeu? Entendeu os planos de Deus? Ou será que continuou do jeito que estava? Foi punido de novo? Será que, no momento da sua pregação em Nínive, ele fez tudo com má vontade para que o povo não conseguisse se arrepender? Existem várias possibilidades e muitos detalhes. E assim, terminamos este livro. E aí, pessoal, gostaram? No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre o livro de Miquéias, que conta com mais outras diversas profecias para o povo de Israel e Judá, ressaltando seus pecados, injustiças que cometem frequentemente e que poderiam sofrer caso não voltassem para Deus, condenando as ações da população para trazê-los ao arrependimento. Não perca! Deus te abençoe e tchau!